Música 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 Burrima Bahia, muito boa noite a todos Música Shat Hashem, um tópico master Uma semana ótima Se transformar numa semana Maravilhosa com a ajuda de Akadosh Baruch Hu Vamos abordar hoje Um tema, meus queridos Queria ver junto com vocês Aqui Um tema que a gente Faz tempo não fala sobre ele Vamos lá O povo está saindo do Egito O povo Yodi saindo do Egito E é incrível como que a gente tem relatos Na Torá E cada ponto da Torá Kudoshah Vem ensinar uma coisa nova E às vezes o mesmo ponto Vem ensinar coisas diferentes Quanto mais A gente consegue ver A Torá de uma forma macro Mais a gente consegue entender A beleza da Torá Às vezes a gente foca Num detalhe único De um ponto E é bonito E é importante Mas eu sempre fico maravilhado Em ver a Torá De uma forma mais panorâmica Mais aberta Óbvio No prisma Dos nossos sábios Voltando O povo estava saindo do Egito 3.500 anos atrás História velha Mas lição atual E sabe quando a gente Vai embora De uma Sai de uma situação Que é incômoda pra gente Qualquer situação A gente fica Se distanciando ao máximo A pessoa passou por um lugar E teve uma experiência ruim na vida Às vezes No subconsciente A pessoa desvia daquele lugar Tem pessoas que a gente não gosta Pode ser Tomara que não Mas talvez Tem alguma pessoa Que a gente ficou incomodado Porque fez mal pra gente A gente tenta evitar Essa pessoa Pensamentos não bons Tem que evitar eles E olha que interessante Lugares não bons Também te evita eles O povo está saindo do Egito E de repente Uma experiência Nada de bom 210 anos de escravidão É bisavô Avô Pai Filho Muitas gerações O povo quer esquecer isso aqui Nunca mais passar por lá Quero me desconectar Isso daqui Não quero ter nada mais A ver com esse Egito Por favor Help Fora Tchau Delete Tuft A maior distância Disso daqui Como qualquer experiência Ruim O cérebro quer se desconectar Disso Como é de se entender Porque a gente procura E por que não Prazeres Mas Olha que interessante Depois De a gente Tentar se desconectar Do Egito Por termos feito Esforços Físicos Difíceis Mas meus queridos Moralmente Emocionalmente Também Os egípcios Terminaram com o nosso povo Quem conhece A história do Egito Os homens Fizeram o trabalho De mulheres As mulheres De homens Era tudo pra Fisicamente E também Emocionalmente Cansar A pessoa Fazer a pessoa Desistir De ser um ser humano Agora Hashem falou Dez macot Quase que um ano Ininterrupto De milagres Hashem falou Quinze de Nissan Chegou o big day O grande dia O dia de Todo mundo Sai fora O povo fugiu Do Egito Saiu do Egito Ah Uhul Chega Apaga Aquela memória Ruim Vamos pra uma No português Claro Abrir uma nova página Passar uma borracha No nosso passado É o que a gente Escuta aí no mundo E é verdade Passar uma borracha No passado Um novo começo Uma nova página Mais um minutinho Meus queridos Só um segundinho A gente está indo embora Do Egito E a gente tem Um objetivo No Waze Está escrito Qual que é o próximo destino Israel O Waze está calculando A sua via mais rápida Óbvio Sem muitos semáforos Tem opção de pegar pedágio Ou não pegar Tem alguns detalhes também Que tem no deserto Mas o Waze calculou E o caminho mais rápido Era por onde Disse o Waze Pra gente Meus queridos Se a gente pegar Um mapa Olha Você saindo do Egito Em direção a Israel Você pega o Nordeste Beirando a costa Do Mediterrâneo Você vai passar Por alguns povos Dentre eles Os Pristim Ou mais conhecidos Pelos Filisteus Em português Tanto faz E aí na verdade Beirando lá Os Pristim Que seria hoje em dia A Gaza Tranquilo E aí Nesse caminho Em pouco tempo Você vai chegar em Israel Disse o Waze E aí o povo Yehudi começou a Desviar Aí o Waze Recalculando Recalculando E o Waze Cansou de recalcular A gente acabou Ficando no deserto Quarenta anos Mas Parte desses anos Foi devido Ao Pecado Que fizeram Depois dos espiões Mas Mesmo sem o pecado Dos espiões O tempo Que nós devíamos Ficar no deserto Em direção Do Egito A Israel Era curto Como eu mencionei Para vocês A rota Faz meio minutinho Atrás Só que a Shem falou Não sigam o Waze Nesse caso Mas por que não? Vai fugir do trânsito? Vai ver o melhor caminho? Se a Shem Famoso isso Se não é que fique agora Diz a Kadosh Baruchu Meus queridos Não vão pegar O caminho mais rápido Why? Por que não? Que Karovu É muito perto Peraí É melhor ainda ser perto Qual o problema? Não Deixa eu te explicar Diz a Shem Pen Inahem Talvez o povo Vai começar A titubiar Se eles forem No caminho mais rápido Por que? Bir Otam Milhamal Eles podem ver Pode ser que eles vão ver Uma guerra E aí Diz o Passu Que vexava o Mitzrayma Eles vão querer voltar Para o Egito Então o caminho mais rápido Nesse caso Não vai ser bom Não siga o Waze Diz Rashi O seguinte Se a gente sair Assim explica o Rashi Do Egito Pensaram que agora Vem sombra E água fresca Água fresca Veio de fato Sombra veio por causa Das nuvens celestiais Mas tem um problema Guerra A gente pensou Que a gente ia ficar Tranquilo agora A gente nunca teve Uma guerra na vida Nós fomos escravos Mas guerra A gente nunca viu Então A Shem falou Vamos fazer um caminho Mais longo É longo É chato Mas não vai passar Por essa situação Assim diz Rashi Senão o povo Vai querer voltar Para o Egito Assim diz o Rashi Porém Meus queridos Um dos Hachamim Mais recentes A nós No século 21 Foi O Rav De Dvinsk Ele tem uma obra No seu No Humash A obra dele É chamada Meshech Chochmah O Meshech Chochmah Fala uma observação Bomba Nesse passuco Mesmo passuco Outra visão Olhem que master Queridos Óbvio Que Talvez Paralela com a visão Do Rashi Não contradiz Mas é outra visão Diz o Meshech Chochmah O seguinte Olhem que bomba Deixa eu só dar uma introdução Para todos nós Queridos O povo está pronto Para sair do Egito Pergunta o Meshech Chochmah O seguinte O que aconteceria Se eles Chegassem Perto dos Pristim E vissem uma guerra Por enquanto Parecido com o Rashi Mas Não são uma guerra Eles iam ver outros povos Povos estranhos Com valores diferentes Do que a Kadosh Baruch Hu Ensinou para eles Nesse último ano E que a Chame Espera deles Talvez valores diferentes Do que Apareceu E aparecerá No Har Sinai Na Autorga da Torá Os 10 mandamentos Que a gente já conhecia Ou Temunay Hashem Que isso a Chame Já pediu da gente Antes de sair do Egito Confiar em Hashem E alguns valores Que Hashem deu para a gente Peraí Se a gente chegar E passar pelos Pristim Que tinham valores Completamente diferentes Do que a Torá Queria que nós tivéssemos Como um novo povo O que aconteceu O que aconteceria Pergunta o Meshach Um povo que viveu 210 anos Como escravo No Egito Atenção Vendo idolatria A idolatria Isso mesmo A Vodazara O primeiro mandamento Eu sou teu Deus O segundo Não tenha outro Deus Mandamento que inclusive Para não eudim É grave demais Fazer idolatria Hashem falou Você viveu 210 anos no Egito Olhem que bomba Diz o Meshach Vendo idolatria E na verdade Agora eu vou te transformar Povo Yehudi Num Eved Hashem Num Yehudi Num Estralo Diz o Meshach Sorry Mas isso não existe Porque Ninguém Vai do branco Para o preto Da água Para o vinho De ser um escravo Para ser um Eved Hashem Da noite Para o dia Ou seja Diz o Meshach Hormah Hashem disse Para o povo E para Moshe Rabbeiro Nesse caso Não vai dar para seguir O Google Maps Nem o Waze Por que não? Pene, irotam, milham Vocês vão ver guerra Vão ver de valores Diferentes E aí? Hum O que vai acontecer? Diz o Meshach Hormah Antes de te contar O que vai acontecer Eu vou te contar Como não fazer acontecer Faz um caminho mais longe Sem passar por nenhum povo Fica offline Por um tempo maior Fica mais comigo Diz Hashem Com vocês próprios Sem ter influência De nenhum outro povo Aí sim Vocês vão conseguir Amadurecer ideias novas Que Kaduj Baruch Hu Está com a gente Internalizar os milagres Quem manda no mundo De verdade E aí sim Diz a Kaduj Baruch Hu Aí sim Vocês vão poder Ter uma vida Com outros povos Chegando em Israel Ou dentro de Israel Com valores diferentes Mas antes disso Não dá Por isso que Kaduj Baruch Hu Falou pra gente Não sai pelo Nordeste Pela costa do Mediterrâneo Passando por Gaza Chegando diretamente em Israel Dá Geograficamente dá Mas emocionalmente Não funciona Mas Chegur Mah Traz uma prova Impactante De quanto a gente Precisa de tempo Pra amadurecer ideias Cinquenta Dias depois De sair do Egito Mas não esqueçam Que já tinham passado Já tinha passado Um ano De milagres Ininterruptos Todo mundo conhece A musiquinha É isso aí Dez milagres Onde os egípcios Falaram Salamat Vai embora Porque a gente Já viu que isso é Um Deus E não é uma magia Cinquenta dias depois O povo está indo Receber a Torá Que é o objetivo De sair do Egito E meus queridos Na hora do recebimento Da Torá A melhor banda do mundo O melhor bufê E a melhor decoração Óbvio que espiritualmente Falando A banda É a música de Hashem É a voz de Hashem O bufê Vão ser as leis Que vão ser servidas Leis divinas Eternas Que nunca mudam Perfeitas E óbvio que a decoração De fato Tinha decoração No Har Sinai Havia flores Flores lindas Para agradar os olhos Do povo Porque nós somos físicos E por que não Um ambiente E um local Agradável Até que Hashem mostra Para o povo Algo Que a gente aproveita Para aprender a tradução Diz a Torá Kudoshá Logo antes Da entrega da Torá Atá Hor etaladat Você Música Que muitos cantam Quando a Torá Sai no Betacneset Cada um Conforme a melodia dele Não vou cantar aqui Mas Agora você vai saber Essa frase Está na Torá Ela aconteceu Na autóraga da Torá Mais uma vez Você agora Eudi Conheceu Que Hashem O Eloquim Deus é o único Não tem ninguém Fora Kudosh Baruchu Como assim? O que aconteceu Para a gente saber Que só tem um Deus? Dizem nossos sábios Hashem abriu sete céus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tudo que tem E de alguma forma Todo o povo Olhou para cima E viu Que lá em cima Só tem o trono de Hashem Não existe mais nenhum outro Deus Não existe mais nenhuma outra força Não existe nada mais Que comanda o mundo O povo Teve três dias de preparação Para isso Foi um cenário Que a gente fala Todos os dias Quando tira a Torá No Beta Knesset Olha Nós Você Povo Eudi Nós Vimos que só tem Um Big Boss No mundo Hashem Aí de repente Veio Depois dos milagres Dez Makot Atravessar o mar Os egípcios Morrerem afogados Na nossa frente Cinquenta dias De man De água De ar-condicionado De manhã E aquecedor No deserto À noite Vem um grupo De mais ou menos Duas mil pessoas E agita Um piquete Por aí Todo mundo foi olhar E não é só Daquela época De hoje Já é um interesse Já é antigo Fizeram um motim Lá e todo mundo Foi ver O Hegel Aquele bezerro de ouro Meus queridos Quem Foi contra A idolatria Chamada Bezerro de ouro Aqui de novo Pecado capital Pecado Um dos três Precisa dar vida Por ele Quem falou Peraí Como assim A gente acabou De sair do Egito Dez milagres Cinquenta dias Non-stop De Hashem Proteger a gente Abertura do mar Milagrosamente Os egípcios Morreram Na nossa frente De novo Peraí Não vamos fazer Idolatria Não condiz Quem foi Contra Meus queridos E queridos A idolatria Chamada Rita Egil Bezerro de ouro Famoso Hur Única pessoa Hur Foi contra E o povo Matou ele Não sobreviveu Mas espera aí Não estou entendendo Um ano De milagres Hashem Falou Com a gente Mostrou Que só tem ele No mundo Mostrou Milagres Non-stop O povo Viu literalmente Hashem Depois Eles fizeram Idolatria Como assim? Ninguém parou Eles fora Hur E Hur Foi parar o povo E o povo Matou Hur Que absurdo Diz o Meshach Nada de absurdo Ser humano Você achou Que ia mudar Um ser humano De 210 anos De escravidão 210 anos Vendo valores Diferentes no Egito 210 anos Vendo idolatria No Egito Da noite Pro dia Porque 50 dias E um ano É da noite Pro dia Comparados Com 210 anos Não vão mudar Só Hur Que era um gigante O resto do povo Eram seres humanos Normais Especiais Mas normais O povo Falou Ok Se eles querem fazer Idolatria Alguns participaram Mais Outros menos Mas somente Uma pessoa Teve Que a força E a audácia De ir contra isso Como? Porque meus Queridos É preciso De tempo Tempo E mais Tempo Para amadurecer Uma ideia Mesmo Quando se trata De ter visto A Kadosh Baruchu Face To face Cara a cara É isso mesmo Às vezes A gente vai comer Uma fruta E antes De pegar Uma fruta Fora fazer Abraha Numa Massé De Baruch Atashem Etc E tal Boreh Peri Haetz Essa fruta Algum dia Alguém Arou o campo Colocou Uma semente Lá dentro Isso mesmo Eu sei que estão Perdendo a paciência Mais um segundinho Plantou-se Uma árvore Criou-se Um fruto Nessa árvore Mas ainda não é suficiente O fruto Teve que amadurecer Alguém tirar O fruto De lá Chegar no sacolão Na feira Onde for E depois A gente comeu É isso mesmo A fruta Precisou De um processo A cabeça Do ser humano Precisa de tempo Para amadurecer Assimilar Internalizar Ideias Não é da noite Para o dia É isso mesmo O ser humano Precisa de tempo Porque 210 anos Não é só um switch Para ir de escravo Para Ben-Horim livre Diz Hashem E assim explica O Mestre Chochumah Por que Kadosh Baruch Hu Não colocou a gente No Waze E falou para a gente Olha Você vai sair do Egito Meu querido Tchau Pega o caminho Mais rápido Quando a gente tem Uma situação ruim A gente quer se afastar Daquela situação O mais rápido possível Vai embora Nunca mais Quero voltar aqui O mais longe possível Diz Hashem Não vai rolar Por que Que É muito perto Dos Pristim E aí Vocês vão ver Valores diferentes Veshavu Mitzrayma Diz o Mestre Chochumah Você vai voltar Para o Egito Porque eu vou tirar Você do Egito Você ainda vai ter O Egito Dentro de você Não ganhamos nada Só mudamos A peça do xadrez De uma casa Para outra Eu quero transformar O peão do xadrez Num rei Ou numa rainha No caso Era o Yehudi Que era um peão No Egito E nós nos transformamos Em reis E rainhas Do mundo Homens e mulheres Mas Para isso Não é só mudar De um lugar para o outro É adaptar as ideias E para isso Diz o Mestre Chochumah Não adianta Seguir o caminho Mais rápido Observem algo comigo Algo Genial Olhem como a Torá Ela é Isso é pouco ainda Falar Torá Acho que seria proibido Fazer isso da Torá Mas é o máximo Que a gente pode fazer Torá é muito mais Obviamente Mas olhem que Coisa de colocar um babador Meus queridos Um passo adiante A Torá Tem alguns episódios Que são muito famosos E outros que são Matsumetsa Tem episódios que na verdade A gente costuma dizer Porteiro de Genópolis Conhece E tem outros que Às vezes Quem lê o Rumash Às vezes Acaba passando despercebido Here we go Um dos episódios Super famosos Que tem na Torá Que do Chá Para a Chachukah O que? Já conto pra vocês Vão falar Ah, de novo? Todo mundo conhece esse É esse mesmo Povo tá com sede De uma forma bem sucinta Povo tá com sede Morrendo de sede Literalmente No deserto Acabou o poço de Miriam Secou Desapareceu Povo tá com sede De repente Hashem fala pra Moshe Rabeno Vai lá Por favor Tira a água da pedra Pega o bastão E aí todo mundo conhece De acordo com o Rashi Pelo menos essa explicação Moshe Rabeno bateu na pedra Em vez de falar com a pedra E quando chega no aeroporto Ben Gurion em Israel Que era o sonho de Moshe Rabeno Entrar em Israel Nada feito Moshe Rabeno fica fora Porque ele desobedeceu A ordem de Hashem Ele bateu na pedra Em vez de falar com a pedra Muito grave Bater na pedra Diz o Passuque Em Parashat Chuká Não tinha água Pro povo beber Se juntaram em volta De Moshe Rabeno O povo brigou Com Moshe Rabeno Moshe Rabeno Bateu na pedra E de acordo com o Rashi Não sei se foi o erro Se foi o erro Moshe Rabeno perdeu A gente está no deserto A gente está morrendo de sede O que a gente faz Moshe Rabeno fica triste E fala O que eu faço agora? O que eu faço agora? Milhões de pessoas sem água Não tem aquela maquininha Você coloca a moedinha Sai a pedra? Sai água E aí obviamente Sartén Todo mundo Baruch Atashem Sheakol Niabit Varó E Aquela sede é saciada O único problema Meus queridos É que Nos dois episódios Em Parashat Bechalach Em Parashat Chukat São os dois Que a gente mencionou A Shem fala para Moshe Rabeno Pega o seu bastão Ambos A Shem fala para ele Topíssimo Obrigado por ter feito A sua missão Em Parashat Chukat Depois A segunda vez Que aparece o mesmo episódio A Shem fala para Moshe Rabeno Pega o bastão Sim pega o bastão Fala com a pedra E Moshe Rabeno Bate na pedra A pergunta é Por que que na segunda vez Teve que pegar o bastão Para falar com a pedra E mais Uma pergunta Por que que é tão grave Bater na pedra Se a Shem próprio Me falou algumas Parashat atrás Para que eu bata na pedra Talvez Moshe Rabeno Se confundiu A primeira vez A Shem falou para ele Bater na pedra Na segunda vez Ele acabou batendo E isso é razão Para não entrar em Israel E perder o sonho De consumo Do maior homem Da humanidade Moshe Rabeno No caso Ma Nishtaná O que que mudou Resposta Eu acho que é simples Quarenta anos Passaram-se É o seguinte Eu explico Para Shad Bechalach O povo está Recém saído do Egito A primeira vez Não temos água Que que a gente faz Moshe Rabeno Fala para o povo Não sei A Shem fala para Moshe Rabeno Meu querido Pega o bastão Bate na pedra Ok Por que Porque qual é o idioma Que o povo conhecia Na saída do Egito Francês Pode ser Mais ou menos Árabe Pode ser Mas o idioma Mãe De todos nós No Egito Era o idioma Corporal Nem o francês Nem o árabe Isso mesmo A linguagem corporal O idioma Do tapa Duzentos e dez anos De escravos Escravidão Qualquer Virada à direita Ou à esquerda Não requisitada Era uma chicotada Era um tapa A única linguagem Que nós conhecíamos O nosso linguajar No Egito Era O linguajar corporal Duzentos e dez anos Passaram-se No Egito A gente Assimilou isso Era isso que nós conhecíamos Moshe Rabeno O povo vira para ele E fala Não temos água A Shem fala Simples Bate na pedra Porque é a única linguagem Que o povo entende Mas espera aí O povo agora já é livre Um minutinho Parece que são livres Porque Um povo que ficou escravo Por duzentos e dez anos Logo ao sair do Egito Em Parashat Bechalach Não pode ser chamado De emocionalmente livre Talvez fisicamente Emocionalmente ainda não Moshe Rabeno Bate na pedra Essa é a linguagem Que o povo entende Assim que eles vão Assimilar a ideia Ok Quarenta anos depois Isso mesmo O mesmo episódio A Shem fala Para Moshe Rabeno Querido Acabou a água O que você vai fazer Moshe Rabeno fala I do not know Help me A Shem falou Ok Pega o bastão Isso mesmo Pega o bastão Só que agora Está falando Está falando para o povo Que vocês ainda Continuam sendo escravos O que funciona É só o tapa É só a linguagem corporal Por isso que foi grave Porque Moshe Rabeno Ainda estava lidando com eles Óbvio No nível top De Moshe Rabeno Foi um erro pequenininho Mas para a gente Aprender a Toracom Moshe Rabeno Olhem que bomba Estava lidando com eles Como escravos ainda Então a Shem falou Erro grave Fatal Eu preciso de um líder Que vai tratar eles Como pessoas livres Por isso que Moshe Rabeno Não conseguiu entrar Na terra de Israel Agora ficou uma pergunta Mas por que na segunda vez A Shem falou Pega o bastão E fala com a pedra Porque a Kadosh Baruchu Quis mostrar isso mesmo Pega o bastão Você pode Possivelmente Poderia usar ele Mas por favor Fala Não é que você está falando Por falta de opção Você pode bater Mas fala Moshe Rabeno Obviamente no nível Topíssimo dele Fez um erro minúsculo E a Toracom Para a gente aprender De acabar De perder a oportunidade De dar o diploma Para cada um dos escravos De ex-escravos E agora livres Quarenta anos depois Ou seja O que mudou Foi o amadurecimento Da ideia Primeira vez A Shem falou Bate na pedra Vocês acabaram de sair do Egito Ainda são escravos Talvez fisicamente não Mas o resto é tudo igual As mesmas ideias Fato é que eu nem deixei Vocês passarem Pela terra dos Pristim Ou por idolatria Porque eu sei Que vocês iam cair Na armadilha Porque é impossível Depois de um ano De milagres Muito pouco Comparado com Duzentos e dez anos Agora quarenta anos Depois do Egito A Shem já falou Eu espero que vocês Possam conversar Sem as mãos Pega o bastão Lembra que ele existe Mas não precisa mais usar Agora é com a boca Porque agora passaram-se Quarenta anos E já deu paciência Já deu tempo Para assimilar as ideias E obviamente Que o tópico de hoje É tratar o ser humano Como um ser humano Mesmo o maior Dos seres humanos Que eram O chamado Dor de A Aquela geração gigante Que é a geração Que saiu do Egito Era uma geração Espiritualmente falando Topíssima Gigante Ainda assim Eram os seres humanos E se eles precisavam De tempo Para se Em Se há Para assimilar as ideias Para crescer Para se transformar Em algo maior Meus queridos E nós Como é que fica a história No século XXI Sabe que Às vezes eu escuto De jovens Me perguntarem Rabino Se eu tivesse É Avramavino Mosheira Beno Pessoas grandes Mas Rabino Fala Pode falar Não é por mal Mas se eu Tivesse a Shem Conversando comigo Eu também seria Mosheira Beno Talvez Alguma coisa Perto disso Vamos falar assim Ou Avramavino Pelo menos na visão De um adolescente Legal Fico feliz Que você acha Que você pode ser Avramavino Mosheira Beno Sonhar é sempre bom E algum dia Pode chegar bem perto Mas Eu falo para eles É verdade A Shem falou com eles E não com a gente ainda Mas De forma explícita Mas Eu pergunto para eles Qual foi a primeira vez Que a Shem falou com Avramavino Eles falaram Não sei E a resposta é 75 anos de idade E com Mosheira Beno 80 Anos de idade Se a gente se comportar Igual Avramavino Mosheira Beno Até os 75 anos E 80 respectivamente Talvez Bezat Hashem Pode ser que a gente Vire e vai virar Avramavino e Mosheira Beno Isso mesmo O Avramavino Que existe dentro da gente Certeza E o Mosheira Beno também Ah, mas Mosheira Beno É, ele trabalhou 80 anos de musculação Para depois poder correr Na maratona de Akadosh Baruch Hu Avramavino Ficou 75 anos Tendo paciência E trabalhando E malhando E fazendo muita musculação Contra o mundo inteiro Pensando diferente Avrama e Vri Todo mundo de um lado E Avramavino E Vri do outro lado Sozinho Era No português, claro Era um contra a Rapa 75 anos de vida Isso mesmo O ano tinha 365 dias Isso mesmo Vezes 75 É isso mesmo Depois disso Akadosh Baruch Hu Apareceu para ele Porque é importante A gente lembrar isso Porque às vezes A gente fala Olha Ah, eu estou estudando Mishnag Marah Musar Ou uma mulher Eu estou falando Teilim todos os dias Eu estou me cuidando De não falar E eu não vejo Que eu estou crescendo Eu não vejo Eu não estou vendo Nenhum crescimento A resposta Qual que é? Tenha paciência Calma Relax Porque vai chegar lá Ah, mas Poxa Eu investi Num projeto Seja ele financeiro Para o meu bem Financeiro Econômico Ou Me permitam Leavdil Sem comparação Investir Na escola Tempo Ou emoções Ou dinheiro Ou os três Ou na sinagoga Ou num novo Colel Ou num colel Velho E eu não estou vendo Retorno Eu não vejo Retorno disso Falam que é importante A escola judaica É importante O colel É importante Churim na sinagoga É importante Melhorar Mesa de Shabbat Eu melhorei Mas eu não vi A diferença Nos meus filhos É importante Estudar Mussar E eu não Me vejo Mais calmo É importante Estudar Mussar E eu não Me vejo Mais sorridente E Como é que fica? A resposta É o que a Shem falou Não dá Para mudar Um escravo Para alguém Livre Em Um ano Duzentos e dez anos Não se tiram Um ano Dez Vinte Trinta Quarenta Anos de vida Meus queridos Cada um Com os nossos ávidos Não se tirem Quarenta minutos A única coisa Que existe express E rápido É infelizmente Minyan Express Que fazem muitas vezes Ou Emagreça Vinte quilos Em vinte minutos Pode ser Não sei se funciona Mas é só isso Do resto Leva tempo E a Kadosh Baruchu fala Eu considero Esse tempo Qual a maior prova Do mundo Que a Shem sabe Que a gente precisa De tempo Acompanhe comigo Simplíssimo O fato Que nós precisamos Viver cento e vinte anos Com saúde A gente vive cento e vinte anos Para quê? Para comer cento e vinte bolos Também Sartén Bom apetite De aniversário Mas cento e vinte anos É porque a Shem sabe Que demora Para a pessoa Melhorar e crescer Meus queridos Eu estudo E não vejo Crescimento Cada Página de Gumará É uma conquista Mentira Cada linha de Gumará É uma conquista Mentira Cada letra Que a gente estuda De qualquer coisa É uma conquista Especialmente No século XXI Especialmente Se a gente consegue Se concentrar Cada minuto de Shur É uma conquista Mentira Cada segundo de Shur Que a gente conquista E cada um aprende Alguma coisa diferente No Shur E leva para si Algo diferente Isso não vale milhões Isso vale bilhões Meus queridos Mas para ter crescimento Demora A gente cresce Cada segundo Cada letra Mas eu não vejo É igual nos nossos filhos A gente vê crescimento Nos nossos filhos É Não vejo Até que o vizinho A vizinha fala Uau Olha como ele cresceu Peraí Eu não vi ele crescer Quem vive perto Da criança Não percebe Quem vive longe Vê ele Menos percebe Nós vivemos Com a nossa casa Com a nossa família Com a nossa empresa 24 horas por dia 7 dias por semana Com a empresa Espero que seja 6 ou 5 Mas É isso Difícil a gente ver O crescimento Mas tenha paciência Que a gente Do pouco Para o pouco Para o pouco Quando der Aquele crescimento Notável Nós vamos perceber A paciência É necessária Para a sinagoga A paciência É necessária Para o colher Para a escola Para os nossos filhos E a paciência É necessária Conosco Isso mesmo Sabe Muitas vezes A gente está estudando Alguma coisa A gente está fazendo Um projeto A gente está esperando O grande ciúma Finalização Eu acho que O ciúma Ele é muito importante O aniversário Ele é muito importante Mas não dá Para conversar A gente comemorar O aniversário Uma vez por ano E o resto dos dias Do ano Fica fraco Tá bom O processo Tem que ser Comemorado É isso mesmo Curtir o processo Porque isso faz A gente ter paciência Não só quando Eu chegar lá Pode ser Um sonho econômico Pode ser Um sonho De terminar Uma agmará Não precisa ser Sempre a menor agmará Ah, mas eu ainda Não terminei a agmará Who cares Cada palavra De Torá Que nós estudamos Meus queridos Cada letra É um ciúm Por si só Não precisa estudar Sempre a menor agmará Cada capítulo Cada letra É um ciúm Aprender a apreciar O processo É isso mesmo O processo de emagrecimento O processo de crescimento Da esposa Da empresa Desculpem O processo de crescimento Do xalambai Da pessoa O processo de crescimento Das midó Das pessoas Não só quando Eu chegar lá O caminho Também Merece uma comemoração E quando a gente fala De paciência É impossível Pular Isso que eu Queria falar Para vocês E para mim mesmo Com carinho O mundo está cada vez Mais Precisamos ter Mais diplomas Mais formação E é necessário Mais cursos Mais atualização Tem que estar sempre Aprendendo Todo mundo Médico Não médico Todo mundo Que o business muda A mercadoria muda O cliente muda Seja o cliente No centro da cidade Seja o meu cliente Entre aspas Meu aluno Seja o cliente Meu filho Seja o cliente Minha querri lá Para tudo Isso é verdade O cliente muda O produto muda Nós precisamos mudar Também Adequar E precisamos sempre Estar estudando Agora olha que interessante Com esse mundo Mais emancipado Mais competitivo Que tem que estar Cada vez mais preparado Tem uma coisa Que não mudou O celular mudou Tudo mudou A tecnologia Avançou Tudo Uma coisa Que fiquei pensando Que não mudou É carteira de motorista O cara quer dirigir Homem ou mulher Cada país é diferente Mas vamos falar no Brasil Dezoito anos Mas ainda assim Não autorizaram A dirigir com Dezesseis Quinze Quatorze A gente está muito mais Desenvolvido Podiam Talvez fazer com dezesseis Com quinze Eu não sei Por que não fazem Mas talvez A ideia que seja Pode ser Que por mais desenvolvido Que a pessoa seja Mais estudioso Que ele seja O cérebro Precisa de um tempo Para chegar num momento Para poder entender Reflexo E outras coisas Para poder Colocar a sua vida Em segurança E a dos outros também Não sei se essa é a razão Mas certeza Que pode ser um bom chute A criança Também precisa de tempo Nossos filhos precisam de tempo Para poder Debater problemas Lidar com problemas Apresentar problemas Verbalizar sentimentos É Ele não me Calma Precisa de tempo Para poder te contar Tempo hábil Gostoso Gostoso na conversa E tempo de maturidade Também Precisa de tempo Para um casal Poder se aproximar Precisa de tempo Ah, mas eu casei Falaram que no Sheva Brachot É, falaram muita coisa No Sheva Brachot Mas junto com tudo Que falaram Que mil por cento É verdade Isso a gente precisa Colocar na panela E ferver isso Por dias Meses E anos O povo precisou De quarenta anos Para amadurecer A gente não pode ter Com nossos filhos Com o nosso cônjuge Com nossos empregados Um tempo Para amadurecer Precisa Não dá para tirar Um escravo Com a Sheva Com milagres E se transformar Ele em livre Quanto mais ainda Nós Seres humanos Sem a Sheva Se revelar Reveladamente Com a gente Pessoal É isso mesmo A gente escuta Um pai Falando para uma criança Ou uma mãe Tanto faz Ou esperando De uma criança Mesmo sem falar Que é tão grave quanto Você já está Na idade de Espera aí Será que ele já está Na idade de Se alguma coisa Mudou Na nossa época Para o antigamente É que antes A idade Acontecia antes E agora tem que ter Mais tempo Não o contrário Isso mesmo Lá quando eu era pequeno Meu avô já sustentava A casa com 15 anos de idade Agora Ele vai casar E aí o pai Vai continuar sustentando ele Por alguns anos É normal isso Bezat Hashem Hashem Debrahá Para todos Poderiam fazer isso No começo Precisa Mas A gente não pode deixar Os filhos serem preguiçosos Não Mas tem que estar tempo Será que ele consegue De fato Apresentar problemas Lidar com problemas Com 15 anos de idade Talvez Precisa de um tempo A mais Para amadurecer Talvez a gente não pode Cobrar isso deles Pessoal Se a gente Pular isso Pular isso Esses estágios Vale notar aqui A gente Fala desce que eu já estou chegando A gente desce Ele não chega Vamos olhar o celular 20 vezes Conta até 30 60 Pensa numa música Escuta uma música Para trabalhar Me dá de paciência Trabalhar me dá de paciência Se todo dia Se todo dia ele chega atrasado É incômodo Ok Mas uma vez Trabalha me dá de paciência Olhar o relógio 2, 3, 4, 5 vezes Não faz as coisas Chegarem mais rápido É isso Não é fácil Não é nosso instinto Mas é o estilo de hoje Sabe que As maiorias A maioria A maioria das coisas Da vida Nos relacionamentos Não funcionam Como aquela cola Superbonder Colou Um minuto Ficou Segurar ainda com o dedo Ficar manchado o dedo Cuidado Mas na vida Não é assim Tem que esperar Coisas saudáveis Vem com o tempo Ganhar na mega cena Da noite para o dia Poucos ganham Sem se ganham Ser uma empresa saudável Um casamento saudável Ter filhos saudáveis Ser uma pessoa saudável É dar paciência aos outros E a si mesmo É isso mesmo E com isso nós terminamos Paciência com os outros Com nós mesmos E por último Paciência com Akadosh Baruch Hu Sério? A Shemris é de paciência? Não Nós precisamos ter paciência Com ele maiúsculo Como assim? Exemplifico Eu rezei E eu não fui atendido Eu fui um dos únicos do meu grupo Da minha classe Da minha Grupo de convivência social Que melhorou o Shabbat E eu ainda não fui atendido Com algo que eu pedi Me contaram que se a pessoa Estuda duas Alachodes Porque nada na vida De importante De importante De gostoso De impactante Na vida da pessoa Acontece da noite Para o dia Sabe que falando em paciência Uma vez eu vi um slogan Que estava escrito Paciência é meu segundo nome Meu primeiro nome é Sem S-E-M Sem paciência Na verdade é isso mesmo Pessoal Paciência em casa Poxa vida Só chega em casa E as crianças estão gritando Se a gente antecipar Eu acho Eu sei que não é fácil Mas saber que Criança grita Criança brinca E criança briga também Quando eu vou na rua E eu sei que vão ter Três semáforos no caminho Eu não fico bravo Porque eu já estou esperado Que vai ter três semáforos Eu sei que tem que pegar O elevador para descer Da minha casa Eu não penso em pular Pela janela Se a gente antecipa A situação um pouquinho antes Isso ajuda e faz Com que a pessoa Seja mais calma Sabe que Uma vez eu vi Paciência é igual Coca-Cola No começo era normal Depois ficou light E no fim Chegou A ser Zero Mas Ainda assim Meus queridos Paciência com os outros E paciência com Dar tempo ao tempo Escutem essa história E com ela nós fechamos Besrat Hashem com chave de ouro História verdadeiríssima A história se passa Nos Estados Unidos Com um motorista de caminhão Chamado Efraim Efraim está dirigindo o caminhão dele Numa nevasca gigante Tempestade de neve Um caminhão de frangos Carregando frangos Da Pensilvânia Para Nova York Distância considerável De repente começa aquela tempestade E Efraim E Efraim avista no acostamento Eles olha Entra no meu caminhão Vamos se apertar um pouquinho E eu vou levar vocês Levar para onde? Deixo vocês num hotel Vocês dormem aqui Amanhã quando o tempo melhorar Vocês chamam um guincho Para rebocar o carro A família falou Mas a gente nem te conhece Você vai fazer isso para a gente? Eu falo Claro Por que não? Entram no hotel Efraim encosta no hotel A moça do hotel diz Olha meu querido O hotel está lotado Porque igual que teve Tempestade de neve para vocês Teve para todo mundo Todo mundo decidiu Parar, dormir aqui a noite Antes de continuar a viagem Efraim fala para ele Tá bom Onde é o próximo hotel? A moça do hotel diz Olha 20 quilômetros lá para frente Nessa tempestade Não sei nem se vocês chegam lá agora Efraim fala Por favor Ela fala Eu não tenho lugar Efraim fala Eu te pago Sim, eu sei que você me paga Mas não tem lugar Para acomodar essa família Efraim diz E que tal No lobby No hall do hotel Ela falou Você vai pagar uma noite por isso? Efraim falou Eu pago Efraim acomodou aquele casal Que ele nem conhecia Com três crianças No hall do hotel Deixou eles lá E Foi embora para a viagem dele Meus queridos Ter paciência com tudo na vida É uma delícia O pessoal vive melhor E mais feliz E as coisas Bezat Hashem Quem sabe Vinte anos depois Preste atenção E com isso nós terminamos Mesma estrada Mesmo Efraim Vinte anos mais velho Uma diferença Agora com caminhão Zero quilômetros Pensilvânia Nova York Transportando agora Não mais frangos Outra coisa Dirigindo Recém saído da concessionária Tão feliz Esqueceu de olhar O pino da gasolina O medidor de gasolina Efraim Efraim dirigindo Depois E eles falam Qual o problema Acabou minha gasolina Caminhão novo Estava tão feliz Que eu nem olhei O ponteiro da gasolina O medidor E eu estou sem gasolina Eles falam Uau Você é um cara de sorte Porque a gente tem aqui Um galão nosso E a gente pode passar Um pouquinho de gasolina Do nosso galão Aqui que a gente tem Para você Você poder chegar Até o seu próximo destino Efraim fala Uau Vocês são muito gentis Eu queria pagar Para vocês Ele fala Não, não precisa pagar Ele fala Não O serviço não Mas pelo menos Quanto é o valor Do litro de gasolina Esse cidadão Que foi ajudar Efraim Que obviamente Não era Eudi Falou para o Efraim Efraim Meu motorista Você não precisa pagar nada Ele falou Mas por que não Ele falou Porque eu sou religioso E meu mentor Me disse o seguinte Justo a semana passada É por isso que eu parei Para te ajudar Estava fazendo uma aula Com o meu mentor Esse senhor não judeu Mais uma vez Falou para o Efraim Olha Anos atrás Disse o mentor Eu estava numa estrada E contou Que parou um judeu Para ajudar ele Com caminhão de frangos Colocou todo mundo Tirou ele da tempestade Com os três filhos Sem conhecer E pagou Para eles Uma estadia No hall De um hotel E foi embora Ele falou Eu quero retribuir A você O Eudi Por ter ajudado O meu mentor Algum judeu Da tua tribo Ajudou o meu mentor Eu quero retribuir A você Efraim começou a chorar E só ele entendeu Porque não foi alguém Da tribo dele Que ajudou O pastor Aquele mentor Foi o próprio Do árvores Galhos E frutos maravilhosos Semana Magnifica a todos Boa noite E aí E aí E aí E aí Obrigado.